Larissa Dourado, que vai falar mais pra gente como que tá a vacinação, sobre a campanha Quem Pode Vacinar, reforçar aqui também sobre os locais, os postos, como que fica, né Larissa? Porque todo reforço é válido, até mesmo pra gente dar aquele toque, pulsionar a pessoa que tá assistindo a gente, faz parte do grupo prioritário, mas ainda não foi vacinar, pra que vá até um posto de saúde e se vacine, não é isso? Com toda certeza, Naera, nós vamos conversar ao vivo com a Marília Castro, que é a diretora de Vigilância e Saúde aqui do município de Goiânia, né? E vai trazer informações de como vai ficar essa vacinação. Hoje, quinta-feira, não é feriado ainda, pessoal, então a vacinação acontece normal. Em quantos postos de vacinação hoje acontece essa vacinação da influência? Hoje, Goiânia conta com 74 salas de vacina com o imuno biológico disponível, tanto da influência, covid e a vacinação de rotina. No feriado, sábado e domingo, Goiânia contará com três salas, sendo o Centro Municipal de Vacinação, Urias Magalhões e também a sala do Jardim América. Certo. E a gente tava até conversando antes aqui do ao vivo, Naera, e a Marília tava me contando a respeito das atualizações dos números aqui em Goiânia. Quantas pessoas já foram vacinadas? Tá sendo um saldo positivo em relação aos anos anteriores? Como é que tá essa questão da procura? Hoje, Goiânia completa duas semanas já de iniciar a campanha de vacinação. Foram vacinadas no total 66 mil pessoas. Goiânia está atingindo a cobertura vacinal de 13,8%. Um pouco acima da média nacional, mas a gente ainda solicita que as pessoas dos grupos prioritários, sendo eles comorbidades, pessoas idosas, crianças, trabalhadores da saúde, e agora também essa semana foi ampliado para todos os trabalhadores da educação, para que procurem as salas de vacina, para que a gente consiga atingir essa meta de 90%. Por exemplo, eu sou trabalhadora da saúde, não sou professora, mas trabalho na recepção, eu preciso levar algum documento, o que eu preciso apresentar na hora da vacinação? Sim, são todas as pessoas que trabalham na saúde e na educação. Merendeiras, recepcionistas, porteiros, auxiliares, apresentaram algum comprovante, um contra-cheque, um crachá, algum documento de identificação de que é trabalhador, ou da saúde, ou da educação. Marília, a gente tem que observar que esses casos de gripe, de influência, eles costumavam aumentar no meado de maio, nós estamos em abril, ainda falta mais uma semana para finalizar o mês, e os casos têm aumentado, infelizmente, algumas mortes, inclusive aqui no município de Goiânia, a gente precisa alertar, quais são os sintomas, quais são os cuidados que a gente pode tomar, além da vacinação? O que é importante falarmos, o vírus influenza, assim como outros vírus respiratórios, ele tem uma alta transmissibilidade e ele vai ocorrer anualmente. Na maioria das vezes, vai ser de forma branda, como a gripe, a gente vai ter febre, dor no corpo, dor nos olhos, em alguns casos isso pode se agravar, pode ocorrer o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave, e infelizmente, em alguns casos, óbito. Goiânia hoje registra três óbitos pelo vírus influenza, e isso sim nos deixa em alerta, então, são as medidas de etiqueta respiratória, evitar com que pessoas que estejam sintomáticas circulem, frequentem as escolas, e sempre pensar nesses grupos prioritários, que são os mesmos grupos da vacina, porque eles têm o maior risco de desenvolver a forma mais grave da doença. Inclusive, fazer até o uso de máscara, né, se a gente estiver desconfiado, né, sobre esses sintomas. Sim, pode sim, principalmente os grupos prioritários, fazer o uso de máscara. Muito obrigada, Marília. Nayara? Tá certo, Larissa, obrigada, viu, pelas informações e por esse reforço também, aí, da Secretaria de Saúde. É importante que todo mundo se vacine, você viu ali, né, que tá escrito nessa tarde, A Goiânia atingiu só 14% da meta, é pouco demais, gente. Vacina tá disponível, a gente já sabe o tanto que ela previne a ajuda, né, tá no início da campanha, a gente sabe, mas acaba dia 31 de maio, então a gente tem aí um pouco mais de um mês, tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, e não adianta falar, ah, eu tomei ano passado. Ano passado era uma vacina, esse ano é outra. Lembrando que o vírus da gripe, ele vai sofrendo mutações e todo ano é uma nova vacina, então, se previne.